Fala suas lindas! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, olha quem apareceu aqui, né? Eu vim fazer rotina com vocês, rotina pré-química, tá? Porque aí nos próximos dias eu vou fazer a progressiva no meu cabelo, que está precisando, ó, meu cabelo seco natural. Aí você vê que aqui ele pega uma onda aqui em cima e é até tranquilo, tá? O problema maior é aqui embaixo, ó. Ah! Tá vendo aí como tá aqui embaixo? Aqui embaixo é o problema maior, tá? Aqui em cima ele fica tranquilo, tá? Dá pra deixar aí, ó, meses. O problema sempre vai ser essa parte aqui mesmo, ó. Que ela fica toda cacheadinha. Então eu vou retocar, mas antes de retocar eu vou fazer um processo aí de tratamentos e eu resolvi gravar aqui pra vocês. Não reparem isso aqui não, gente. Isso aqui é uma queimadura, tá? Eu fui fritar um bife e queimei aqui meu colo. Gente, vocês acreditam nisso? Só eu mesmo, né? Mas enfim. Então vamos fazer o tratamento de hoje. Então se você gosta de vídeo de rotina, já deixa seu like. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Vamos crescer essa família. Vamos deixar esse cabelo bonito. Eu também, gente, aqui nesse canal aceito sugestão de produtos pra usar no meu cabelo também, tá? Então se você quiser deixar sua sugestão aqui nos comentários de um produto pra eu testar, pode deixar também, tá? Então hoje eu vou fazer minha rotinazinha bonitinha com vocês e vou começar pelo meu pré-pull. Vou usar meu pré-pull de sempre, né? Que é o pré-pull da Evercare. Pra quem quiser adquirir um, eu tenho o link de desconto. É só acessar que tá aí na descrição. Inclusive tem produto aí, os links de todos os produtos parceiros aqui do canal, tá, gente? Vocês podem acessar aí e comprar com 10% de desconto aí de todos os parceiros, tá? Então vamos aplicar esse pré-pull aqui. Pré-pull aplicado, meninas. Mas é, eu vou deixar aí entre 15 e 20 minutinhos. Eu vou lavar a louça, né? Criou uma pia de louça me esperando. Então eu vou lavar a louça. Enquanto eu lavo a louça, o pré-pull vai agindo. Depois eu vou lavar. Ainda não escolhi o shampoo, mas eu mostro pra vocês aqui o shampoo, a máscara, tudo bonitinho, tá bom? E esse vai ser o primeiro tratamento pré-progressiva, tá? Esqueci de falar pra vocês. Aí eu só falei que era um tratamento pré-química, né? Então vai ser o primeiro. Eu vou fazer três tratamentos essa semana. Antes da progressiva, então esses três tratamentos eu vou mostrar pra vocês. Então esses próximos vídeos serão tratamento pré-química, tá? Então serão três vídeos com três etapas do cronograma capilar. E eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu estiver usando, tá bom? Voltei, gente! Ó, o shampoo que eu usei foi o Seda Detox, tá? Que eu amo, vocês sabem. Foi ele que eu usei. E agora eu vou usar uma máscara de reconstrução, que é essa daqui da Fina. Eu vou mostrar umas imagens aí dela pra vocês. Eu nunca fiz resenha dela, eu acho, tá? Mas ela é uma máscara maravilhosa, tá? Eu tenho todo esse cronograma da Fina. Ela vem com colágeno, queratina brasileira, proteína hidrolisada e complexos de aminoácido, tá? Ela tem aí esse efeito teia e tem um cheiro maravilhoso. Muito gostoso, gente, o cheiro dela. Vocês não têm noção. Muito bom! Agora vamos aplicar ela aí juntas, enluvar, mexe a mexe, tudo bonitinho, pra esse cabelo ficar super bem tratado. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos mostrar protetor térmico, condicionador, tudo aí pra vocês, tá bom? Dois mil anos depois. E o rosinha, quero testar o verde, que muitas meninas me indicaram, não testei ainda, mas esse amarelinho e o rosa eu super indico que eles são perfeitos. Aí é ele que eu vou usar, tá? Como eu falei pra vocês. Vou utilizar a fonte de calor, vou deixar meu cabelo secar de 80% a 90% e vou passar a escova secadora, tá? Então, esse produtinho aqui que vai proteger os meus fios. Seis horas depois... Voltei, meninas, com o resultado do cabelo, gente. Olha que maravilhoso. Gente, eu espero que com esses vídeos de pré-química eu consiga incentivar você a fazer um cronograma pré-química antes de fazer qualquer química no seu cabelo, independente de qual seja, tá? Quero incentivar você a cuidar antes e depois da química, tá? Pra ter sempre cabelo forte, saudável e bonito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês aí nos próximos vídeos. Um super beijo. E até a próxima. Fui! 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 Fui!